E aí galera, beleza? Olha só, esse aqui é o Metal Slug Defense. Eu mostrei, falei sobre esse jogo um tempo atrás no Game Over, mas não tinha mostrado mesmo o gameplay dele, né? Então, aqui no nosso querido quadro mobile, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. E é um jogo legal, cara, mais legal que aquele dos gatinhos que eu mostrei esses dias. Então, beleza, ó. A grana vai crescendo aqui na esquerda, fez 30, você pode fazer um guerreiro. Daí ele começa a brilhar, a piscar. Quando ele pisca assim, você pode clicar nele e faz algum especial. No caso, era uma granada que não serviu pra nada, né? Triste. Eu vou fazer mais um carinha aqui, ó. Cadê o carinha? Eu tenho que destruir esse negócio do oponente. Beleza, fiz aqueles carinhas que você conhece do Metal Slug, que eles ficavam presos, sabe? E mais um guerreiro aqui. Olha, ele vai na voadora. E tem um especial também, é tipo um Hadouken, ó. Aí, ó, soltei o Hadouken. Vamos lá destruir o negócio e clico nele, ó, joga granada. Viu? Não dá pra dar zoom nesse jogo. Fazer mais um guerreirinho. Aí, ó, missão complete. Consegui destruir já. Sabe mais ou menos como é que é? Cada um dos personagens tem um estilo diferente de ataque e também tem a questão de você clicar nele e soltar o poder, que é o mais legal. Tem também uma parte de você soltar um... Sai, propaganda. De você soltar um tanque de guerra pra... Pra trás do oponente. Vai. Então, essa aqui, fase 3, que eu não joguei ainda. Iniciar surtida. Que coisa, né? Jogos traduzidos. Tem esse gráfico tudo em pixel art. Que é muito legal, né? Então, vamos lá. Esperar o dinheiro crescer. Crescer, eu já posso fazer um carinho. Então, você sabe que ele joga granada. Você já sacou mais ou menos a distância dele, ó. Ó, joguei granada. Ele morreu, mas acertou o canhão. Perfeito. Começa a lutar. Ih, vai morrer. Ó. Joga granada. Ih, não deu tempo de jogar granada. Vai, joga. Nossa vida. Joga granada. Tô morrendo, não tem como. Ixi, agora ficou difícil, hein? Joga granada direto. Nossa, perdi certeza. Ó, agora dava pra eu ter jogado granada, mas eu fui... Ih. O que que eu tenho aqui? Eu pedi um resgate. Vai, eu posso usar o tanque. Aí, finalmente. Não dá tempo de usar granada. Falhou a minha missão. Ah, vou tentar de novo essa fase. Vamos lá. Agora eu vou melhor, eu prometo. Ó. Começar já com esse carinha da voadora. Acho que eu devia ter começado com o carinha da granada. Ah, ele é mais forte um pouco. Vai. Hadouken, vai. Aí, destruiu o tanque com o Hadouken. Agora eu consigo soltar a granada. Beleza, estão avançando. Vamos lá. Avançando contra as linhas inimigas. Usa o Hadouken. Nossa vida, viu? Como era só administrar da maneira correta o jogo. Aí. Ganhei os pontos, ganhei as missões. Vou jogar mais uma aqui que tá legal. Ó, a fase foi desbloqueada. Qual? Estágio 4. Iniciar a surtida. Então vamos lá. Ó a fase da cachoeira. Que bonito. Tá, vou começar já com o guerreirinho. E ficar atento no especial dele. Olha lá. Que fase muito louca, hein? Nossa vida. Solta. Aê. Vai lá. Ui. É meio perigoso. Aquele cara não serve pra muita coisa não, hein? Vai. Acertei bem na cabeça. Nossa, maior Hadouken do mundo. O que que foi aquilo? Essa base é meio perigosa. Chegando perto da base. Soltar o poderzinho. Beleza. Esse cara aqui é forte. E tá carregando o meu tanque de guerra aqui, ó. Aê. Vai, Hadouken. Ó. A vida da base tá lá em cima. Aí. Tirou um pouco da vida ali também. Dá pra usar especial. Usa outro especial. Aí. Mission complete. Começando a pegar o jeito desse jogo. Gostou? Esse aqui é o Metal Slug Defense. Cara, é um desse estilo aqui de jogos de Tower Defense em 2D. É geralmente em 2D Tower Defense. Tower Defense na horizontal eu acho que é um dos mais legais que eu joguei. Beleza? Só pra você procurar lá pra Android. Game over.